E o senador Jean-Paul Prats será o indicado para assumir a presidência da Petrobras. O anúncio foi confirmado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo o comunicado divulgado pela pasta, a indicação oficial será formalizada após os trâmites na Casa Civil da Presidência da República. Prats possui mestrado em economia de petróleo e motores e trabalhou por mais de 25 anos na área de energia. O senador ainda atuou na regulação de setores do petróleo durante os governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula. Enquanto ele não assume o comando da estatal, a companhia será dirigida por Jean-Henrique Ritterhausen. Ele foi indicado pelo presidente interino após o pedido de renúncia de Caio Paes de Andrade. Presidente Vladimir Putin anuncia a operação militar na Ucrânia. Cantora Elza Soares morre aos 91 anos. Temporal atinge Petrópolis e deixa mais de 200 mortos. Surto de varíola dos macacos preocupa autoridades. Jornalista e indigenista desaparecem na Amazônia. Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos. Lula é eleito presidente da república pela terceira vez. Gal Costa morre aos 77 anos. Cantor Erasmo Carlos morre aos 81 anos. A Argentina é a campeã da Copa do Mundo 2022. Cortesco Verdeafo Bus A Argentina é o campeão da Patro Good mentioned. O campeão da Copa do Mundo 2021. R Nowor é o campeão da Copa do Mundo 2021. Abrinci ano.